O mesmo sol que fez o dia de ontem Invade o meu quarto Projeta as mesmas sombras Aí me sinto todo A luz fere a retima E o medo escondido Refaz-me a ruína Então eu me lembro O mesmo sol que fez o dia de ontem Invade o meu quarto Projeta as mesmas sombras Aí me sinto todo A luz fere a retima E o medo escondido Refaz-me a ruína Então eu me levanto A vida feita o sina A morte se agiganta A sorte pequenina Aos poucos me repasso Dessa impressão tão nua Então me sinto largo Proponho uma razão Tão fria A vida feita o sina A vida feita o sina A morte se agiganta A sorte pequenina Aos poucos me repasso Dessa impressão tão nua Então me sinto largo Então me sinto largo Proponho uma razão Tão fria A morte e osерхure A morte e a morte A morte e os terus A morte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.